E aí galera Alex play na área mais uma vez trazendo mais um vídeo de react e a pedidos né galera eu vou estar trazendo aqui o vídeo do canal nocivo shaman acho que é isso nocivo shaman eu não conheço me falaram que é muito muito legal para me preparar aí porque o vídeo é muito louco é jack nocivo shaman produção é mortão vmg as ideão então é isso galera vamos estar aqui analisando o vídeo e sem mais delongas deixa eu colocar o meu fone né mano e alex play o nome é jack nocivo shaman jack medo tem sim claro que tem mas precisa trabalhar né enfrenta esse medo todos os dias senhor caderno eu me interno com a caneta pra compor contra injustiça que assola nosso planeta é muita treta ela desceu do busão encontro com o namorado numa noite sem verão e no seu coração paixão desenfreada desceu a rua só 10 da noite na quebrada de repente medo vem por alguém foi abordada um cano na cintura ela ficou paralisada assustada achou que era um assalto maldade de boné e oitão no asfalto magro alto no rosto a cicatriz mais um verme vai fazer outra família infeliz ela fez o que ele quis deu bolso e celular finge que namoramos se a cena em casa não teve como escapar sozinha arrastada pro matagal escuro sua roupa foi rasgada 5 outra mulher estuprada com vinte e poucos anos interromper os seus planos uma vida despedaçada eterno é o trauma na alma violentada ela peró a morte e a beira do abismo conheceu o ódio assassino com No pente entupido de maldade e covardia Com soco e coronhada, outro estupro acontecia Quero ver seu amor, quero ver sua esperança Quando veio um lixo humano mutilando outra criança Fiz a rima de vingança, mas talvez não mude nada Enquanto eu tô rimando, outra mina é assassinada De carteira assinada, ela estava com fé Levantou bem cedo, tomou banho e fez café Deu um beijo na sua mãe e andou uma hora a pé Nunca mais voltou pra casa, assumiu outra Salomé Final muito comum, todos sabem qual que é O preço que se paga por ter nascido mulher Por mim, por nós, pelos nossos avós e nossos ancestrais Mulheres, vocês já sofreram demais A dor do próximo não te comove na trilha Quero ver quando essa dor envolver tua família Juntaram a matilha, é formação de quadrilha Agora outro Jack vai sentir o açúcar e brilha Fiquei sabendo que ele foi capturado Na favela todos sabem o castigo de tarado E os lobos tão com fome, então preparem os talheres Cadê a valentia do assassino de mulheres? Já faz uma semana que ele paga os pecados Até quando ele aguenta, todo dia é mutilado O verme sangra muito, tem espírito de porco Talvez toda sua dor ainda seja pouco Segura o troco na rua principal Samu tá resgatando mais um Jack sem o pau Ao lado do seu corpo, suas mãos numa sacola Furado igual peneira, sem a língua e sem as bola Estuprador de escola Cada dia nasce um cem Mas esse foi pro saco, não estupra mais ninguém Caralho, cuzão Que letra foda, mano Caralho, mano Vixe, velho Sem maldade, mano Nocivo, eu chamo Jack Nossa, velho Sem maldade, mano Que letrazica, mano Nossa, mano Sem maldade, velho Putz Valeu aí, velho Valeu Deixa eu só mostrar aqui, galera Quem recomendou Quem me recomendou esse vídeo aí Foi o Ayrton Silva Novamente, mano O cara só tá me recomendando Só bagulho louco, tá ligado É... Prepare-se para se arrepiar Mano, sem maldade Eu me arrepiei de verdade Que música zica, mano Que letrazica, velho Sem maldade, galera Mano Compartilha esse vídeo aí Vamos Vamos movimentar ele Porque, mano É a realidade, tá ligado E fora isso Quem gosta de rap, velho É um prato cheio, mano Muito louco mesmo Obrigado aí, Ayrton Pela indicação, mano E, galera Se você gostou aí Do nosso react Então, deixa aí O seu gostei, tá ligado E se você não é inscrito no canal Não esquece, mano Só apertar aqui Se inscrever, beleza E se você ainda não viu Os vídeos anteriores Só apertar um desses dois vídeos aqui Fechou, moleque Então é nóis, galera Até a próxima aí Alex Play Fui E aí E aí